Capital Social Informe Parceiros Voluntários Apoio Cultural Restaurante SICA Junto a SIC Caxias Fone 3028-4800 Copema Comércio de Peças Fone 3228-3822 Olá, está no ar o Informe Parceiros Voluntários de Caxias do Sul Se você tem alguma dúvida ou sugestão Envie um e-mail para parceiros arroba sic-caxias.com.br No programa de hoje nós vamos conversar sobre o voluntariado pessoa jurídica e o convidado para a segunda parte do programa é o Gilmar Almeida que é coordenador da Fundação Marco Polo Não saia daí o Informe Parceiros está no ar A participação voluntária do segmento empresarial consiste em disponibilizar horas de trabalho dos funcionários para a realização de atividades sociais A Fundação Marco Polo empresa cadastrada neste programa da Parceiros juntamente com diversas empresas da cidade acredita nas mudanças geradas pelo terceiro setor O programa voluntário pessoa jurídica foi desenvolvido para oportunizar ao meio empresarial o engajamento em ações que transformam a realidade da comunidade Na Fundação Marco Polo esse exercício de cidadania ocorre em turnos diferentes das horas de trabalho A entrevista de hoje do Informe Parceiros é sobre o voluntário pessoa jurídica e o meu convidado é o Gilmar Almeida coordenador da Fundação Marco Polo Gilmar, muito obrigada então pela sua presença aqui no Informe Parceiros Eu quero começar te perguntando então sobre o programa Cidadania Marco Polo que foi fundado em 2001 Vocês começaram com um enfoque na educação e na saúde Conta um pouco para nós como começou então o interesse dos empregados para participarem desses programas da Marco Polo Bom, eu primeiramente gostaria de agradecer essa oportunidade de vir aqui falar um pouquinho da nossa Fundação Marco Polo e principalmente falar de um assunto, de uma atividade muito importante lá dentro da organização Por quê? Porque em 2001, foi como você falou a empresa decidiu Poxa, nós precisamos fazer alguma coisa para a responsabilidade social Aí nós, bom, vamos lançar o programa Cidadania Aí foi lançado lá dentro da empresa onde convocamos todos os colaboradores Foi um evento assim, que paramos a fábrica onde nós demos camiseta para todos os colaboradores a direção veio já, desde o nosso colaborador mais simples, a diretoria abraçar o Bruno junto a essa causa da responsabilidade social E aí então o que aconteceu? Dentro do Cidadania nós temos os nossos voluntários e que hoje nós temos em torno de 90 voluntários que participam efetivamente e eventualmente tem em torno de 180 então totalizando em torno de 270 voluntários Então por que surgiu essa ideia desses voluntários? Porque realmente nós fizemos uma pesquisa antes disso pesquisamos para os nossos colaboradores qual é o tema que eles queriam porque nós até então nós tínhamos saúde e educação o nosso foco do Cidadania Aí fizemos uma pesquisa onde os colaboradores optaram para nós começar a trabalhar com criança e adolescente E aí que daí então os voluntários que veio deles a sugestão de todos os colaboradores dentro da pesquisa começou a se fazer esse trabalho voluntário lá internamente dentro da Marco Polo Mas mudando o foco que era até então só saúde e educação buscando a criança e o adolescente Tá, então me conta um pouquinho as ações que vocês realizam esses trabalhos vocês dialogam com os funcionários ou parte de vocês como é que funciona escolher quem ajudar Até então o início foi poxa foi uma campanha muito grande em termos de comunicação interna fazendo chamamento para quem queria se inscrever E aí o que que é? O voluntário a própria palavra já diz que é aquela pessoa que realmente ela gosta de fazer boas ações E aí então foi aquelas pessoas que de repente que estavam já com vontade de fazer alguma coisa Aí começaram a se inscrever junto à Fundação Marco Polo Aliás, junto na época a Marco Polo até Porque para a Fundação Marco Polo veio em 2005 essa atividade de cidadania Aí o que que aconteceu? Os colaboradores se inscreviam para ser voluntários E aí começamos a fazer um trabalho junto com eles uma programação Como nós vamos trabalhar durante o ano? Aí o que que acontece? Então, no início do ano a gente faz uma integração com eles com os que se inscreveram com todos até para integrar até para falar sobre como funciona os voluntários porque todo mundo tem um pouquinho de voluntário mas nós precisamos melhorar a informação sobre como ser voluntário Para estimular também Para estimular Renovar Renovar Então no início do ano faz essa integração E aí depois dessa integração já se planeja o que eles pretendem fazer durante o ano Se planeja quais as ações que vamos fazer Atualmente nós temos três ações que é todos os anos que eles fazem efetivamente e fazem muito bem que é a campanha do agasalho Por quê? Logo aí abril, maio já começa a esfriar nosso clima em Caxias do Sul aí começa-se a campanha do agasalho Para ter-se uma ideia o ano passado em 2006 nós arraquedamos em torno de 5 mil peças de vestuário e também fizemos depois então já planejamos a próxima campanha que é dia da criança as entidades que nós atendemos criança e adolescente aí fizemos a campanha dos brinquedos onde a gente atingiu o ano passado em torno de 600 brinquedos próximo evento então de campanhas definidas junto com eles que é a campanha do alimento que é lá no final do ano por quê? por causa do final de ano aquelas festas de finais de ano Natal, primeiro do ano aí a gente faz a campanha do alimento de doação de alimento e isso internamente dentro da Marco Polo eles fazem todo esse trabalho lá dentro esses alimentos nós arregamos em torno de 2.500 quilos de alimentos alimentos não pereceres e que tudo isso que eu te falei dessas campanhas que são feitas por eles lá dentro do setorzinho deles e que o supervisor libera para ele poder tirar um tempozinho lá no horário de trabalho e convocar os colegas para fazer essa doação aí faz-se um um trabalho de agendamento para fazer a distribuição nas entidades nas quais nós trabalhamos que são aquelas entidades que estão credenciadas ao Condica que é o Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente a FAZ por quê? porque dá mais credibilidade no trabalho sim, com certeza então essas são as principais campanhas anuais e na hora de entregar o alimento o brinquedo os funcionários que trabalharam lá junto para conseguir também vão entregar? vão lá na entidade fazer a distribuição eles vão lá e de preferência quase sempre nos finais de semana que é no horário do descanso deles então eles tiram um tempinho do descanso deles para ir lá fazer esse trabalho junto à comunidade direto lá com aquelas crianças principalmente aquelas que mais precisam né então é um trabalho temos assim aquelas ONGs que eu falei para você que nós elencamos sobre que estão credenciadas ao Conselho Municipal então citar algumas porque tem várias que a gente acaba ajudando né então por exemplo a CPMEI Anjos Voluntários Bárbara Max a Crestia Laura e aí essas entidades que eu te falei eu aproveito também para dizer além dessas campanhas tem outras atividades que a gente faz nessas entidades também que é as atividades de manutenção porque dentro da organização nós temos esses voluntários nós temos marceneiros pintores soldadores e aí eles vão fazer esse trabalho nessas entidades também além de fazer a distribuição nessas entidades que eu falei e que tem muito mais as entidades que a gente contribui se tem alguma só até para para que você tenha uma ideia e os voluntários acabam planejando o que vai ser feito nessas entidades terminou opa vamos para outra entidade agora eu trabalho em outra e eles optam quais as entidades que eles querem também contribuir então o tipo de incentivo que vocês dão para os funcionários é no caso essa reunião no início do ano de planejamento é assim que vocês chamam o funcionário para trabalhar com o voluntariado no caso é esse é o chamamento aí o que acontece você vê que é um trabalho participativo porque nós junto com eles eles vão dizer o que eles como eles gostariam de fazer esse trabalho isso e os dias as horas e eles ajudam a fazer o levantamento também do que precisa para fazer esse trabalho que essas necessidades que eles dizem que precisa quem dá quem faz essa doação é a Marco Polo e a Fundação dentro disso eu queria saber as famílias dos funcionários elas têm uma participação elas conseguem ajudar também como é que funciona é é muito importante a família nesse momento até como eu falei no início da entrevista para você que grande parte da 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 dos nossos voluntários que ajudam eles eventualmente porque aí eles optam para levar a família junto levar o filho levar a esposa para mostrar também já como que é o trabalho fazendo uma boa ação para aqueles que precisam mais o informe parceiros dessa semana fica por aqui o e-mail você já sabe é parceiros arroba sic e fencaxias ponto com ponto br a gente se encontra na próxima semana até lá estamos chegando ao final de mais um programa na próxima semana estaremos de volta e sempre abordando temas ligados a responsabilidade social e a cidadania e eu conto com a sua audiência apoio cultural Cimex Ruaro Balbinote Coutinhos Advogados Dr. Fábio Alcântara especialista em implantodontia Copema comércio de peças Fone 3228 3822 Young Modeladores Magazine E aí A E aí A A